Pã-pã, pã-pã, panananana-na-na-naá Salve rapaziada, Razuke aqui com Desde o Atari e o jogo Jurassic World Vamos lá, mostrando aí o último dinossauro que falta pra nós Que é o... esqueci o nome, vamos ver aqui Ele é, não, ele tá nos médios Volta, volta Azuki Isso O Mastodonte? Não Stegossauro, o Mastodonte nem existe O Stegossauro Que é esse aqui que a gente desbloqueou O âmbar no vídeo anterior Beleza? Se você não souber Como desbloquear esse dinossauro e quiser Dá uma olhada no vídeo anterior aí Que você vai Descobrir, valeu? Ele, o único poder que ele tem É quebrar as paradas rachadas Aquela laranjinha rachada Ele consegue quebrar, mas por outro lado Embora ele seja grandão, ele não consegue dar o Quake Que quebra essas placas No chão, essas placas rachadas no chão Tá ligado? É um dinossauro bem bacana Olha aí, ele é poderoso também Onde ele vai andando ele vai quebrando os bagulho e tudo Tá bom? Tá aí É um dinossauro que não tem grandes poderes Mas ele é bem legal, o design dele Se você quiser ter todos os dinossauros Esse aí também tá bem facinho de pegar Dá uma olhada no último vídeo aí Que não tem segredo, valeu? E ele ataca o rabo também Muito bacana, beleza Bom, então fechando os dinossauros aí de Lost World Agora a gente vai ver ambas De Jurassic Park 3 e Lost World Lost World não, e Jurassic World Nos próximos vídeos, beleza? Por enquanto a gente fecha aqui O Lost World Ainda tem minikits Mas o resto eu já peguei Até as fotografias Tal, animais doentes Só faltou os minikits mesmo de Lost World A gente vê também nos próximos vídeos Mas, por enquanto, é isso Rapaziada, muito obrigado Fica ligeiro no deslotare E até o próximo vídeo